O menino Amanheceu, nada perchei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansada, sem forços desanimados Decidindo largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Olha o microfone Pensa o que fica difícil Não vai perder Não, microfone, olha Não está saindo mais do microfone, não Olhando todas as tuas lágrimas Está saindo o microfone, está nadando Não está muito, não Pega o que eu tinha queimado E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Me mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que fica difícil Mesmo que fica difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas Quem mandou Quem mandou largar a rede 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 Quem mandou você parar Volte para o mar Eu vou no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Me mandou largar a rede na verdade a gente vai na verdade na verdade eu vou dar certo não é bem é o pétero eu vou dar certo eu vou dar certo é o pétero é o pétero é o pétero é o pétero Tchau, tchau.